Tá chegando aí nessa, em Teresina, a quinta edição do Trisca Festival. É um evento que vai prometer aí trazer encontros, brincadeiras e muita diversão aí pra criançada. E hoje a gente vai conversar com a curadora do festival, a Laiane Holanda, que já tá aqui junto comigo. E eu adoro trazer esse tipo de tema e assunto pro nosso telespectador, que também tem muita criança. As mamães sempre ficam procurando algo pra fazer com as nossas crianças. Inclusive eu agora, né? A primeira vez que você fez, que a gente falou sobre o Festival Trisca, tava longe de eu ser mãe, mas agora... Tô aqui, mãe, e sempre procurando algo pra distrair, levar Rafael José. E o Trisca é um festival onde contempla tudo e muitas idades, né, Laiane? Bom dia, obrigada por você estar aqui. Bom dia, obrigada pelo convite. Explica pro pessoal de casa o que é o Festival Trisca, como surgiu. Então, o Trisca, ele é um projeto que tem um tempinho aí que a gente tá fazendo em Terezina e cada vez mais, mais pessoas estão conhecendo a ideia, estão se aproximando desse projeto. Na verdade, a gente geralmente faz o Trisca no final do ano, no início das férias escolares. Sim, eu lembro. Quando entra naquele clima de Natal. A gente vai entrando ali e é o que a gente tem, de certa forma, tentado, sabe, levar pra todo mundo, é essa ideia de que Terezina precisa pensar a programação cultural pra criança. Esse é um assunto que a gente tem, assim, defendido e falado. A gente precisa ter opções, porque, assim, sabe, a cidade também precisa ser vivida por alguém de 5, 7, 9, 12. E quem é mãe, quem é pai, quem é cuidador, avô, sabe? Sabe, a gente fica maluca sem saber o que fazer com esse menino dentro de casa. E nesse calorão, então? E em Maria, não é? E tá sempre fazendo uma coisa, eles querem mais e mais e mais, não se importa. É, e a ideia de um festival é realmente concentrar, eu acho que concentrar artistas, criadores, a galera da economia criativa, o pessoal que trabalha com empreendimento. Então, a ideia é realmente criar um circuito de pessoas que vivem a infância na cidade e passar 3, 4 dias aí com essa experiência concentrada. Que maravilha, eu acho, assim, muito importante e é uma proposta muito lúdica também, né? Sim, sim. Tem muita ludicidade dentro do Festival Trisca. Sim, o festival, ele é organizado com oficinas, né, experiências sensoriais pra crianças de 2, 4, 6 anos. Esse ano a gente vai ter uma oficina de capoeira pra crianças de 4 anos, pros pequenos, pros pequenos, pros pequenos, que a gente tem que começar cedo. E a gente vai ter uma série de ações, a gente vai ter espetáculos, vai ter uma ação de skate, um show de rap no Parque da Cidadania. Ai, que bacana, como é que vai funcionar? Vai ser em diversos pontos da capital? Conta pra gente como vai ser a programação? Sim, o festival acontece em 3 espaços esse ano. A gente se tornou um projeto itinerante, né? Muito bom, né? A gente já passeou pelas bibliotecas, pelos teatros, já fomos a algumas praças. O primeiro que eu pude vivenciar foi na biblioteca. Isso. Foi uma lindezinha. Aquela edição foi maravilhosa. Foi maravilhosa. A gente ocupou o prédio e tinha um grupo de crianças que cuidavam do prédio. Isso é incrível. Faziam receptivo do público, estavam coordenando as atividades e a gente soltou o menino lá dentro como se fosse, assim, a casa de uma avó. Foi muito legal. Maravilhoso, né? E esse agora itinerante também achei ótima a ideia. É. A gente tem testado certos formatos. Esse ano a gente vai estar com o festival em 3 espaços. No Parque da Cidadania, que tem sido um lugar já, assim, um ponto de encontro. A gente também vai fazer no Sesc Cajuína, no Centro Cultural. A gente tem essa parceria, esse apoio esse ano. E vamos estar também hoje, hoje, no domingo, dia 10 de dezembro, no Espaço Rosa dos Ventos, ali na Universidade Federal. Muita gente conhece o Rosa dos Ventos. É o espaço onde acontece o Salip e onde acontece também a Feirinha Verde. Ah! Todo domingo. Todo domingo. Olha só que interação maravilhosa. E a Feirinha Verde, ela é uma, assim, a gente tem um encontro, assim, já tem três adições que a gente faz junto. Então, no domingo, a gente sempre tem o último dia do Trisca junto com a Feirinha Verde. Então, a gente faz um grande encontrão. Gente, pois vai ser sensacional. Você já almoça lá, já compra um brinco, já compra um negócio pro menino. Que delícia, amiga. E lá já é um lugar onde a gente leva as nossas crianças pra dar uma passeada. E agora, com o Trisca lá, então, vai ser... Já leva o cachorro. A cerveja do bolo, né? Já leva o cachorro, já chama a avó, já vai todo mundo pegar um domingo, assim, uma manhã de domingo agradável. Agradável. Vão ser três dias, né? Vão ser três dias. Toda a programação do Trisca é gratuito, né? Já ia perguntar isso pra você. É, o Trisca é um projeto que tem o apoio da Secretaria de Cultura, tem apoio das políticas culturais, né? Do Estado. E a gente tem também a parceria da Equatorial e uma série de outros apoiadores, assim. A gente, inclusive, gosta de dizer nas redes sociais que cada vez mais apoiadores estão comprando essa ideia, estão apostando na ideia de que a gente precisa ter ações culturais pra juventude e pra infância. Pergunta-se aqui de telespectador se tem programação pra todas as idades de crianças. Olha, a gente tenta contemplar todas as idades, mas eu digo isso com muita cautela e ao mesmo tempo felicidade. A gente não dá conta da demanda. Então, assim, a primeiríssima infância, né? Que é de zero a dois anos, que são as mães de bebês, né? Tem uma procura enorme por uma programação, por atividades, por espaços interativos pra bebês. Mas sabe, Aena, só pra a gente levar e eles veem toda essa movimentação, todas as cores, eles já amam. É. Eles já acham maravilhoso. Então, mamães, vamos convidar aí mais uma vez, né? É, vai no parque, leva pro Rosa dos Ventos. E tem uma programação também dentro do SESC Cajuína. Assim, é importante dizer que é dentro do SESC. Ah, que maravilha. Então, a gente vai ter, dentro da programação, a gente tem experiências ao ar livre, pegando ali aquele calor sempre do fim da tarde pra noite, né? Sempre ali, quando o sol dá uma amenizada. E pela manhã, a gente tem uma programação, vocês podem acompanhar em detalhes. Tem Instagram? Tem Instagram. Vamos compartilhar o Instagram aí do Trisca, gente, com o pessoal de casa? Festival Trisca. Festival Trisca. Arroba Festival Trisca. Arroba Festival Trisca. Então, já segue pra você acompanhar a programação, tá? Dos dias, dos horários, do que vai ter pra você tá levando aí a criançada. Laiane, amei, né? Ah, obrigada. De verdade, realmente é uma ideia que você trouxe, ficou, né? E cada vez mais a gente pode perceber que vai crescendo e vai criando, ganhando mais adeptos, porque é o que a gente precisa. A gente precisa respirar realmente um pouco mais de cultura, de diversão, né? Sim. E outra coisa, Laiane, a gente precisa parar de falar que aqui não tem. Total. Porque temos. Porque temos, né? Temos e temos com qualidade. Eu acho que o campo da infância tem iniciativas incríveis aqui em Teresina. E eu acho que a gente se junta a uma cadeia produtiva, sabe? Eu gostaria de lembrar que o Trisca é 8, 9 e 10. 8, 9 e 10. São três dias, viu, gente? Não confundir, porque todo ano a gente faz a partir do dia 10 pra frente. Pois é, mas é 8, 9 e 10. Esse ano é antes. Esse ano, itinerante. Vai ter no Espaço Rosa dos Ventos, vai ter no Parque da Cidadania e vai ter também no Sesc. Ah, no Sesc também é um espaço maravilhoso, onde tá sempre tendo programações aí pra criançada, né? Sim, sim. Laiane, adorei te receber. Obrigada. Volta sempre mais com novidades pra gente, tá? Coloca mais uma vez, meninos, aí o nosso cartazinho pro pessoal de casa. Pode fazer um print aí da telinha. Sim. E claro, seguir o Instagram do Festival Trisca, né? Arroba o Festival Trisca. Olha aí, gente, ó. Tá aí, dia 8, 9 e 10. É o nosso festival. Ai, que fotos lindas! Amo, gente. Esse é o Gustavo, que vem de São Paulo, com um espetáculo lindo. Nossa! Vai ter no Parque da Cidadania esse trabalho. Rafael José ama. Ai, olha. Esse é um show musical que encerra o festival no domingo. A gente vai ter uma ação da Monize no Planetário, Triscando nas Estrelas. Vamos ter um espetáculo de teatro de caixa incrível do Grupo Cutruco. E oficina de capoeira feita pra meninas. Feita pra meninas. Gente, tem muita novidade. Olha que lindeza, Rafael José ama. Tem muita novidade. Tem muita novidade. Olha o sorriso gostoso aí. Ai, que lindo. Chega, arrepiei aqui, Laiane. Vou levar os meninos. Olha aí, olha só. Esse é o Shadow Dance. É uma oficina de sombras que vai ter esse ano também. Vai ter esse ano também. São poucas vagas. Tem que se inscrever, né? Tem que se inscrever, ficar ligado no Instagram. A gente tem uma capacidade de atendimento reduzida, porque a gente tem uma procura de escolas, às vezes. A gente tenta explicar, gente. Somos um projeto pequeno. Apoiadores, cheguem na gente. E a gente quer crescer. E a gente quer crescer, quer ter mais vezes no ano. Não só três dias. E quer ter mais vagas. E quer ter mais vagas. A gente quer fazer mais vezes ao ano. Eu acho que devia ser uma no primeiro semestre e a outra no segundo semestre. O de São João, o de férias, o do Natal. Isso, eu acho. E de férias, então, principalmente, viu, Laiane? Tô gostando. Ó, vem um aqui pra tampar essa ideia. Por favor, de férias, então, principalmente, porque a gente fica, assim, sem saber o que fazer. Mas já amei, Laiane. Ó, é dia 8, 9 e 10. Começa? Começa sempre de manhã e vai, é um piseiro, vai até a noite. É um piseiro, né? A programação é o dia inteiro. É concentrada três dias, mas tem de manhã e de tarde e de noite. Amamos. A gente se encontra lá. Tá bom. Arrasou, minha amiga. Eu vou te procurar. Vai me procurar. Eu e o Rafael José. Quando você vê, assim, um cabelinho de bolinha correndo, assim, o menino. É o teu. Sou eu. Sai gritando no meio do povo, aí, sou eu. Eu, eu. O povo, calma, Estefânia, minha gente. O Rafael José deve estar correndo por aí. Quem é a mãe desse menino?